O Bradeusco é maior que a dele, não é? Não dá pra ter uma ideia do Bradeusco? Não, eu já estou desatualizado do Bradeusco. Não sei o que é o Bradeusco. Eu estou usando o BB. Mas aí você vai conseguir o Bradeusco não. Bom, então vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui o Bradeusco. Vamos colocar aqui o Bradeusco. Vamos colocar aqui o Bradeusco.